Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Alessandro Ferraz. Pra quem me conhece e pra quem não me conhece, é esse mesmo meu nome. Edital da Caixa Econômica Federal, publicado na praça. Professor, o professor já deveria ter feito essa análise. Pois é, hoje, dia 22 do 2 de 2024, são 20 horas exatamente que eu estou gravando esse vídeo. Algumas questões, saúde, também me impossibilitaram de gravar antes. Mas a bem da verdade, que bom, porque havia necessidade de fazer uma análise mais detida, com mais calma, desse edital. Eu vou explicar pra vocês, tá bom? Ah, e já aviso, galera, é um edital interessante. E se eu fosse você, eu assistiria com cautela pra poder tomar as suas decisões. Já me deram uma notícia aqui, né? O Tiago falou, avisa isso. No descritivo, né? Tem uma lista de interesse pessoal, se quiser deixar o nome, sei lá, contato, pra gente mandar as notícias direto. Até sábado, dia 24 de fevereiro, nós lançaremos o nosso curso e eu vou explicar por que o nosso curso é um pouco diferente do que você está acostumado, tá? Pra quem já é nosso aluno, vai entender perfeitamente. Bom, edital da Caixa Econômica Federal, a banca é Sesgran Rio, ok. É um edital de massa, professor? É, é um edital grande, né? É um edital bastante amplo. Inscrições 29 de fevereiro e 7 de março, até 7 de março. Se houver algum erro pontual, material aí, a culpa é minha. Se houver acerto, foi toda a minha equipe, tá bom? Vocês avisem aí nos comentários do YouTube. Deixa eu ver, prova dia 26 de maio. E a prova dia 26 de maio me faz pensar, agora é 22 do 2. 22 do 3, 22 do 4, 22 do 5. Bom, professor, eu tenho três meses até 22 do 5, né? 26 são mais quatro dias. Mas o que eu quero que vocês pensem é, Será que você que adquiriu um curso de 700 horas, será que foi a melhor estratégia? Não sei. Eu não sei, né? Eu acho que é preciso analisar com calma pra ver o seu direcionamento. Senão, você não vai conseguir fazer um mau trabalho. Por favor, analise com cautela. Bom, vamos analisar outras informações aqui pra que nós possamos tomar decisões. Vamos lá. É um concurso gigantesco. Ele tem dois blocos, dois grupos, técnico bancário, né? E o concurso, e a área de TI. Professor, com todo respeito, os senhores vão trabalhar com a parte de TI? Não. Então, nós vamos trabalhar não visando 4 mil vagas, mas sim, nas 2 mil vagas, eu vou trabalhar com técnico bancário. Professor, 3 mil 762, eu vou continuar nos meus cursos. Ok. Mas saiba que, a bem da verdade, você ainda tem alimentação, participação nos lucros, plano de saúde. Galera, eu hoje conversei com colegas, alunos que já são de lá. E o que eles me disseram é, ei, alto lá, Alê, você pode garantir pra essa galera que é mais ou menos 6 e meio, 7 mil, pra começar a brincadeira, tá? Eu acho interessante também a carga horária de trabalho, né, pessoal? É ensino médio, ensino médio, 6 horas, 30 semanas. Gente, 6 horas e 30, eu acho que vale a pena, né? 6 horas por dia, enfim. Prova objetiva e redação. Uma notícia excelente. A redação não muda a sua nota. A redação é eliminatória. Ou ela elimina, ou ela não elimina. O que vai mudar é a parte objetiva. Isso é importante pra algumas pessoas que falam, Ah, aí, professor, às vezes eu faço uma redação boa e me dão nota baixa e tal. Pelo menos essa é uma prova de objetiva e redação de caráter eliminatório. Depois você tem procedimento de verificação de condição pra concorrer às vagas e comprovação e atendimento aos requisitos do próprio edital, enfim. Exame de mérito e tal. Ok. Professor, a prova tem o quê? Bom, a prova tem língua portuguesa, língua inglesa. Ah, não vou fazer. Olha, você pode desistir das coisas de imediato, mas eu peço pra você 3, 4, 6 minutos e você pode ir embora, mas ouça até o final. Língua portuguesa, inglesa, matemática financeira, probabilidade estatística, comportamentos éticos e complais, conhecimentos bancários, aqui é o específico, conhecimento em tecnologia de informação e comunicação, conhecimento em comportamentos digitais e atendimento bancário e a própria redação. Mas se você for analisar, português sempre cai, bancário é uma prova do banco, vai cair, normal. Apareceram algumas coisas. Ah, professor, língua inglesa. Pensa bem, a prova tem 60 questões. Vou repetir, 60 questões. Mas dessas 60, 5 questões são da parte, por exemplo, de língua inglesa. Se você, de repente, duas matou e uma chutou, pode ser que você faça três, pode ser que você faça duas, você não foi bem. Mas não foi terrível. O que vai mudar mesmo a sua vida é o contexto global. Por exemplo, só de bancário são 15 mais 10 atendimento e conhecimento. São 25%, aproximadamente 41% da prova. Se você somar 41% de bancário, mais português, que toda prova cai, 46, 47. Mais a parte de matemática financeira, mais da metade. Então, assim, não acho que seja um edital que você diga, ó, total surpresa. Agora, a pessoa que vê o copo meio cheio, o copo tá pela metade. Alguns olham, esse copo tá meio cheio. Alguns olham o copo e falam, esse copo tá meio vazio. Depende. A vida inteira foi isso. As pessoas sempre são assim. Querem uma desculpa pra não fazer nada. Tá? Aí você analisa e vê o que você acha. Mas vamos lá. Professor, essa composição da prova, tem lá o mínimo, tal. Beleza, você vai olhar no edital as regras. Eu não vou ficar lendo regras de mínimo. Acho que você tem de passar do mínimo. A grande questão é a redação. Isso, pra mim, foi surpresa. Eu não gosto dessa regra, mas vai ajudar muita gente. A redação elimina, ela não classifica. Então, isso significa, eu não posso fazer extremamente feio. Isso é importante. Agora, tem uma regra que diz que numa posição que não ultrapasse o triplo somatório do número de vagas. Por exemplo, se tiver 150 vagas lá no local, né? Você incluir o cadastro reserva, eles vão corrigir a redação até 450. Então, leia o edital nesse ponto que eu não vou entrar em meandros nesse sentido. Cada região, região, sudeste, norte, sul. Gente, fica horas explicando o edital que o aluno tem de fazer. Nesse sentido, eu não vejo muita lógica, tá? Agora, uma coisa eu vejo de importante. A ideia de conhecimentos bancários. 15 mais 10 é de extrema importância. São 25 do básico. Pra você ter uma ideia, português, língua inglesa, financeira, probabilidade estatística e ética, tudo isso vale 25. Só conhecimentos bancários, bancários mais atendimento, vale 25. Então, assim, vale a pena esse concurso, tá? Gente, as pessoas acham que o cara ganha três pau. O cara daqui ganha mais de seis mil reais. Seis mil, quinhentos, sete mil. Sem ter função, sem ter nada. Vale a pena, hein? Aqui uma estrutura que eu fiz de atendimento e tal, mas depois a gente vai ver. Hoje, inclusive, professores que vocês vão ter nesse curso do NEAF, que vai sair até sábado, dia 24 de fevereiro, muitos deles foram do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, inclusive um deles, gerente da própria Caixa Econômica. Eu tô muito feliz de ter uma equipe formada por colegas que manjam de prova e colegas que manjam de bancário, tá? Essa é a parte de língua portuguesa. Não há, assim, grandes segredos pra quem faz concurso, mas pra quem não faz, tente fazer o estudo, bonitinho, né? Parte de língua inglesa, já conversei com alguns colegas aqui. Matemática financeira, probabilidade. Conhecimento ético e compliance. Toma cuidado, nessa parte de conhecimento ético e compliance, às vezes você tem algumas legislações, né? Legislação, seja em qualquer prova, muito dela é própria decoreba, mas não é fácil. Tem de ler a decoreba, porque não é porque é decoreba que é fácil. Eu tenho de estudar, né? Parte de conhecimentos bancários, vem desde o Estatuto, Mercado Financeiro, Banco na Era Digital, óbvio, né? Esperem perguntas do sistema pagamento de PIX, moedas, coisas novas que estão tendo, questão de taxa Selic e tudo mais, né? E quem sou eu pra falar de conhecimentos bancários? Vocês vão ter professores da área pra falar sobre isso. Conhecimentos de tecnologia da informação e comunicação é interessante. É uma informática? É. Depende, até o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, correio eletrônico, né? Estrutura informática, rede de computadores e tal. Quando chega no número 11, a gente já começa com outros assuntos. São 19 pontos ao todo, se você for ver. Não, deixa eu ver, 19, é, 11, 11.1, 17, isso, 17. Quando chega aqui, você começa a ter um pouco mais de, opa, o cara tá perguntando alguma coisa de inovação, o colega tá perguntando alguma coisa de inteligência artificial, noções de LGPD. Gente, isso vai cair? Vai. Mas não esperem a prova só disso. Tomem cuidado com esse detalhe, tá? Conhecimentos e comportamentos digitais, né? A questão de estudar desde ciência dos dados, análise de negócio, experiência do consumidor. Gente, os caras trabalham na caixa, precisam entender, não só de conhecimentos bancários, mas esse tipo de conhecimento é importante pra quem vai trabalhar na instituição. Então, saber técnicas e boas práticas para o trabalho à distância, aprendizagem contínua, tudo isso é importante. Gente, isso foi o edital, não temos de discutir com o edital. Atendimento bancário já é um clássico, né? Desde ações para aumentar o valor percebido pelo cliente, entender e vender, gestão de experiência do cliente, enfim, vocês vão ter noções e também a estrutura de resoluções. Professor, posso fazer uma pergunta? Pode? O senhor disse que o NEAF fez uma análise e tal. Nós vamos ter um curso? Vamos. Ah, nós vamos ter um curso de 600 horas? Não. 300? Não. A prova é maio. O que eu entendo? O NEAF faz primeiro uma análise, né? Estrutura, molda, lança. E avisa. Deixe o nome aí, ó. Tá aí no descritivo. Tiago brigou. Deixe aí pra gente. Até sábado, nós vamos avisar em primeira mão a galera. Professor, fala pra mim. Como é que o senhor acha que vai ser esse curso? Bom, eu fiz um pedido pro meu departamento pedagógico. Eu quero gravações integrais até a primeira semana de março. Como assim? Ué, eu não vou pegar algo já gravado. Eu vou gravar. Mas eu não quero demorar. Então, se você falar pra mim que sábado vai ter 80% do curso gravado, não. Não vai ter. Então, o que eu quero dizer pra vocês é qual é a estrutura? Qual vai ser o jeitão, professor? Como é que o senhor pensa num curso de caixa? Bom, vamos lá. Eu penso num curso de caixa econômica na seguinte forma, tá? É como eu imagino. Um curso intensivo. É o que o senhor acha que vai fazer. Eu não quero conhecimentos bancários em 40 horas, 30 horas. Não. Direto ao ponto. Mas eu não abro mão de uma coisa. Permeado por questões. Claro. Se a matéria, língua portuguesa, por exemplo, tem exatas... Tem questões da Sesgran Rio pra gente usar como base? Legal. Mas se for uma matéria como inteligência artificial e tal... Gente, o professor vai chegar e falar... Oi, tudo bem, pessoal? Minha matéria não tem 600 questões. Eu vou ter que fazer um resumo direto ao ponto. E eu mesmo posso criar questões e tal. Então, eu quero algo rápido, direto e eficiente. Então, é assim que vai ser o curso do NEAF. Eu espero que vocês gostem e eu vou respeitar tudo o que vocês pediram. Ale, nada de curso longuíssimo porque a prova é maio. Nada de curso muito ruim ou já gravado há 600 anos. Tudo novo, porém, direto ao ponto. Ah, e redação em especial, nós pediremos para os professores fazerem algumas aulas simulando as próprias redações e explicando como que seria trabalhar ali melhor, escrevendo mesmo cada parágrafo, para que fique mais fácil a compreensão e a resolução das provas. Eu espero que vocês fiquem bem. Eu espero que vocês estudem firme, seja no NEAF ou não. Se for aqui, vai ser muito bom. E eu quero que daqui saiam grandes aprovações, grandes aprovados. desejo a todos vocês um excelente curso, bons estudos e fiquem com Deus. Muito obrigado pela paciência. Muito obrigado mesmo, de coração. Valeu, pessoal! Obrigado. 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 Obrigado.